E aí, galera! Beleza? Aqui é o último vídeo de hoje, pessoal. Nós estamos aqui no Minecraft Skywars, porque hoje eu estou especialista e vou ganhar esse jogo primeiro, tá ligado? Cara, se a gente ganhar aqui, a gente já sabe o que é, né? O quê? Conta quantas pessoas tem aqui, Cony. Hum... A mãe não está aqui hoje. E aí, e aí, e aí, e aí... Ah, é... Vai jogar para ela, sim? Estou dizendo assim, se ganhar... Se ganhar, tá. Se perder, mantenha o mesmo, né? Se perder, segue o jogo. É culpa dos caras. É culpa dos caras. Se ganhar... Pô, velho, sabe o que eu vi ontem? Eu vi um streamer fazendo um jitter-click, velho? Nossa, é sinistro, tá? O jeito que os caras clicam para fazer ponte, mano, não tem como. Ai, hein? E quer que eu diga como é que eu clico para fazer ponte? Botão direito. Clico no bloco, botão direito, olho para um lado... Olho para o outro, bota dois blocos, cadê João Vitinho? Tá ali... Eu também, viu? Principalmente quando tem o Léo do meu lado, assim, com um arco na mão. Eu morri, Petunísio. Você gostou do meu nick, não? Tô foda, mano. Mas eu acho que Petunísio é o melhor. É só o vinho, pô. É só o vinho. O Léo me deu uma flechada só para... Eu morri, tá? Foi ovo, foi ovo. Nem foi flechada, foi, pô. Foi ovo, só tá de boa. Mentira, que tirou a maior vida. Olha o drama. Olha o drama. Opa, não tô vendo, não. Não tô vendo, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. É, pô. Vai ao vinho, vou ter que ir para derrubar. Eu não te vi. Mano, mano, eu não... Você viu isso? Eu não rito ele, ele me irrita. Vou explicar, mano. Aqui no My Breath. Não, não, não. Eu não aguento mais essa explicação, velho. Ela não faz sentido. Eu vou explicar. Eu vou explicar. Eu vou explicar porque... Eu sei o conhecimento, eu vou ter que contar de toda forma. Porque eu não vou ficar guardando... Eu vou ficar roxo e explodir. Ai, ai, ai. Eu vou ter que contar. Explode, explode, explode. É que o negócio... A altura ganha. Aqui tá num alto ganho. Aqui nem Star Wars. O Obi amassa o Anakin. Aqui no Minecraft é diferente. É o contrário. Tá ligado? Quem tá aí embaixo tem vantagem. Cara, eu errei o cara... E o oposto tá acontecendo. Não, acontece. Mas a probabilidade é menor, tá ligado? Porque o hitbox do Minecraft é no peito. Entendeu? Quem tá aí embaixo mira no seu peito. Quem tá aí em cima mira na sua cabeça, tá ligado? João, aí tu hablou legal. Entendeu? É conhecimento. Tô que inolou. De vez em quando eu tenho esse. É... Cara, os dois caras só morreram, pô. Ah, Peturizio! Vai tomar, vai tomar. Mas eu te queimei legal. Mas não, aqui é só um final de semana. Só um final de semana. Isso é só um final de semana pra mim. E não para de queimar, não. Eu vou parar. Sabe por quê? Porque isso aí é Fire Aspect 3. É verdade. Não tá parando. Parou, parou, parou. Cara, tem um cara lá no meio que ele olhou pra dois caras. E os dois caras desconectou. Ué. Ele tá com drop hack, é? Tu olha... Olha o chat aí, pô. É o face drop. Ai, drop. Tem dois caras que só morreram, pô. Não só died e died. Ai, eu quero ver essa final também. Deixa eu ver esse cara aqui, véi. É o OPEC. Ih, o Pec. Não ganhou mais nenhum PVP, véi. Ganhou de mim. É tempos modernos. Ah, não. Os outros caras, tá ligado? Ah, tá. Tem que tomar cuidado. Eita, saiu com zero coração. Ganhou. Tu perdeu pro cara que ganhou, João. E tu perdeu pra mim do cara que tinha perdido. Olha aí. É, então, tipo, você ficou em segundo ou em terceiro. Cabou. É, é isso. Aqui fechamos, não? Aqui fechamos. E Léo, aí? Ah, para com isso, vai. Léo tirou até o pão ali do nada, véi. Põe saindo aquele queijo, aquele pão com queijo. Ah, mano, eu queria um pãozinho com queijo agora. Para, para. Não vamos falar sobre assuntos tão delicados assim, não. Apesar mesmo. Puxei. Tô nem aí. É, é. Vai assim. Assim que dá bom. No meio. Eita, já tem um cara que tá no terceiro baú do meio. Isso que não pode, véi. Como, 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 tá ligado? Só como. Ele disputou todos os baú do meio. Quê? Ele sabe de algo, João. Ai, meu Deus. Eu não sei nem para onde eu vou, mano. Para fazer isso, ele não sabe de algo ou eu tô louco? Ah, não sei. Ai, que susto, véi. Ah, mano, que eu deixei um presente com ele lá. O Creeper? Não. Não, tu vem me matar, animal! Morreu também. O cara ganhou em tu! Ganhou! Ela é bom. Calma. Ai, maçã, maçã, maçã. É, Petunísio. Oi. Caraca, velho. Que cara duro. É, mano. Tem um teto ainda. Tem um Creeper. Creeper não. Esqueleto com uma flecha, tá? Ele pode pular em tu aí. O quê? Pulou a tu, pula em tu. Tu ganha. Ganhou, ganhou, ganhou. Nossa, véi. Nossa, ainda bem, ainda bem. Ganhou, velho. Pegou fogo legal. Ele que tá com fogo, né? Foi, pô. Beleza, Alvinho. É tu, Léo e o GameNight2104. Pô, velho, mas esse nick é muito... E tá na base, tá na base. Léo, Léo... Léo... É, Léo Mineras. Alvinho, a gente tem... Ah, eu tinha meio! É... Aconteceu um negócio ali. É... Cadê o cara agora? Velho, eu subi a escada e fui pular tanto em Léo. E pior que dava pra fazer esse pulo, mas eu tinha que estar preparado. Tô direita, Léo, cara. Minha direita, tô vendo. Léo, cuidado. Ele nem tá te vendo. No nick dele, tem game. Ele, cara... Léo, Léo, Léo... Léo, hack do rei? Léo... Tá bom, né? Ele tem game, né? Eu olhei pra ele. Ele. Eu fiz sabe o que? O negócio do Duna. Pulei, ele que pulou. Olha aí, a voz, né, mano? Cara poderoso. Alvinho gostou mais da referência do One Piece, né? Duna copiou One Piece? É isso que eu tô entendendo? É, então. Mas tem um problema, né? Duna é de 1964, tá ligado? De 1942. Esse pulei? É, tem um pulei. O pulei foi o que vetei, mas tem o... Mas é um... Mas tem... Mas deve dar pro cara pular, tá ligado? Não, eu não gostei. Eu não gostei. Tem o silêncio. Eita, aí já mandou Alvinho calar a boca. Não, tem o calar a boca. É, é o pai, hein? Olha esse cara também. Tava mó conversa aqui, né? De amigo, né? Trocando ideia. O cara já me mandou. Vocês são tudo um bando de alpinistas, pô. Al... O quê? Como que é o negócio, sei lá. Tem o cara que se calou. Não, eu explodi minha ilha e matei o cara que ruxou em mim. Pô, mano. Foi mal, eu fiquei calado aqui. Eu tô vivo. Ah, que bom, mano. Não é alegre ainda. Tá acontecendo um negócio. Que de repente a minha tela só vira com um lado. A gente não tá entendendo o metagame do Creeper. Vocês já tiveram isso? Calma, 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 calma. Meu Deus! Calma, 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 tem um cara chegando em tu aí, João. Tem dois! É, então, um deles sou eu, João, não sei se tu viu. Meu Deus! Oi, João, João, vem cá. Não! Vem cá. Ah, quando eu tenho ele pôr na água! Legal. Caraca, eu vi uns parkourins que são de fuga. Não, não, não. Vocês não vão entender o que aconteceu aqui, hein? Não vou. Eu vou entender, entendeu, Go? Talvez eu não goste, mas entender... Matou um... Sabe aqueles bonequinhos que você morre e ele spawna, sei lá, você spawna ele? Zumbi. Que é tipo um zumbi com a sua cabeça? Sim. Esse zumbi me deu um hit, eu caí num único bloquinho que tava com um buraco. Não, mas acontece, mano, acontece. A gente tá no fácil, é? Ei! Ei! Ó, eu vim o matador de tacomo. Ei! Ó, eu vim o pé e a escada direita pra subir. Ai, ai, que cara chato. Obrigado, João. Nada, mano. Aí ele tá com a bola de neve, ele caiu em um buraco. Olha quantas bolas de neve que eu quero ter, velho! Caiu no meio, pode me puxar nele. Quantas você tem, meu amigo? Ganho, 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 ganho. Quantas? Quantas? Tô feita a gente tá na partida, né, Lau? Não é, velho. Na verdade, eu acho que ele não tem mais, não. Ela gastou junto com a Amanda aí. Então. Eu que tenho. Então. Eu gosto. É, João, eu sinto muito, viu? Mas tem esse fato aí, mano. Tem esse pequeno fato. É. Tem esse pequeno fato. Tá ligado que eu tô do seu lado, mas... Tá não. Ah! Tô, tô, tô. Entendi no argumento, tô no jogo. É, pô, peraí. Entendi, entendi. Não, é porque eu olhei pro lado, né? Tá ligado que eu tô do seu lado, né? Eu fui olhar pro lado aqui. Vai começar agora, tu vai avisar, né? Pô, aconteceu um negócio aqui, velho. Caiu já. Eu, assim... Tá ligado? Caiu? Pronto. Ô, Paulinho, o que aconteceu, mano? Ah, menos um. Então, eu... Tô com o kit da espada aleatória. Ah, tudo bem, então. E meio que... Ele pegou uma espada diamante sharpness 7. Então. Tá ligado? Não tô. Como assim? Espada, meu mano. Espada. Qual espada? Mano, peraí, o cara me deu um hit kill? O cara me... O pai, baby, me deu um hit kill. Olha aí. E aí, cadê a tua espada? Não, não, não. É sério. Eu tive sem... Eu tava com toda a vida. Ele chegou aí, ele flicou em mim e eu morri. Tão sem armadura, né? Tava sem peitoral, mas tinha todo o resto. Agora eu tenho todo o resto. Léo não... Ai, que animal! Ele tá com 3 de vida, Léo. Pula e bate, Léo. Pula e bate. Calma que tem o Juninho. Nossa! Caraca, eu tinha acabado de passar em cima de 35 mil itens. 8 kills. Nossa. Eu tinha acabado de pegar 35 mil itens. Eu ia me equipar e chega Léo, velho. Ficou o creeper. Eu e o... Eu e o... O Jeremias. Mano. Eu ainda acho que aconteceu alguma coisa errada ali na... O cara te deu 20 kills? É, é. Mano. Ah, o Vio, ele cancelou a animação. Você nunca entenderia. Eu vou falar o que aconteceu. Eu vou tentar entender aqui de um ponto de vista lógico o que rolou, tá? Vamos lá. Eu acho que ele tinha acabado de matar alguém. Ah, ganhou força. Ele tem a perca de força, é. E ele tava com um kit de espada aleatória e tinha vindo uma espada roubada. É a única coisa que consegue entrar na minha cabeça sem fazer sentido. Tipo, ele pegou uma espada com sharpness 4 e ele tava com a força, velho. Porque não... Mano, tá ligado? Não ia conseguir dormir hoje. É. Fica apegado mesmo. É a única explicação, é a única explicação. Cuidado, Jovem. Fica de bola, né? Matando uma cara aqui. Petúnio ali, ó. Ó lá, ó. Que Petúnio, cara? Meu nome é Petunísio. Me respeita. É, isso dá treta, viu? Vamos ver, o cara errou. Vou nem dizer o que aconteceu com o cara. É, não fale mesmo, não. É. Olha aí. Tentaram. Olha o cara aí, ó. Tão tentando, mano. Tão tentando. Tentaram ter roubado, viu? Tentarão, tentarão. Não deixarás, mano. Não deixarás. Tem um cara aí na Iroity. Em mim? Não, não. Tá do outro lado. Pô, mano. Qual o negócio desse, não? Eu cancelava todos os meus planos de um dia. Como assim, pô? Pô, eu tô... Pô, eu tô lá fazendo meus e tal. Aí, lá. Eu tenho um cara aí. Eu tenho que cancelar alguma parada. O Richard's 10 matou o Petunísio. Cara, aqui tá uma briga psicológica. A gente tá mandando, legal. Pulou aqui. Lila. Não, tu é o que tá pulando do outro lado. Pô, o pai aqui lá tem um creep ainda, né, velho? Então eu vou daqui a pouco. É, vem te embora aqui, velho. Ó, tem um arquiteto no meio. Pera aí, pô. Tá todo mundo me alvejando aqui, pô. Pera aí, pô. Merece, merece. Fica escondido aí. Não consegui ir pro lado, não consegui ir pro outro. Fica escondido aí, velho. Derrubo, mano. Pera aí, pô. Eu sou maluco. Como é que eu vou ver com esse cara tendo flecha em mim, velho? É, eu também não sei. Ele tá ali com mil flechas, ele. Eu não posso também desistir de ir, né? Mano, eu queria ser um arqueiro tão prodígio quanto o Leo, tá ligado? Ele olha pro cara e sabe quantas flechas ele tem, velho. Mano, não é que eu não sei. Nossa! É que eu recebi, é que acho que eu recebi dele, eu contei. Entendi. Ele sentiu, né? É que ele não toma flecha, ele sente a flecha. Ó, aqui eu vou botar um bloco. Pera aí. Duas balde neve, pô. Nem foi três, duas. Duas balde neve. Eu tava no shift ainda, pô. Mas foi duas balde neve. Ah, tá encantado, é? A balde neve encantada com o Knocking Beck. Esse cara que está te alvejando foi ele que me eliminou passar algo. É, falta só ele, né? Mas ele tá dando tanto flechado em mim, amigo. João, ele não tem nem capacete, João. É, mas ele trouxe metade da minha vida agora. Ele é um ursinho polar, João. Pior que eu sou big fã dos polar. E uma bola de neve, mano. Uma. E 30 flechas porque ele me deu metade. É, então, né? Ó. Nossa, por um segundo eu fiquei feliz. Ele foi no meio do chai. João Ventinho, você tem que fazer essa pela gente, pô. Todo mundo aqui ganhou. Pô, mano, esse cara tá 10 mais falta que eu. Tem. Não, 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 João. Não, não, não. Tu tem essa. Tu tem essa gameplay. Tem essa pressão aí. Eu vou te avisar quando ele abrir baú, tá? Tipo, ele tá no baú agora, mas já parou. Ele vai lá pro outro lado da ilha. Ele tá do outro lado do meio, João. Literalmente do outro lado. Lado posto, ok. Mexendo em baú. Continua no outro lado. Agora em outra ponta, mas ainda do lado oposto. E tá terminando de lutear. Tá. Terminou, terminou. Tá indo pra... Voltou pro seu lado. Vou dar uma basileu aqui, pegando o item. Ok. Pera aí, pô. Nem é teu. Que pediu? Mentira, né? Olha aí, ó. Venha para o... Percadores, venha. Vem. Que alegria, 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 alegria. Os heróis. É aqui então, os heróis. Eles ficam. Eles ficam aqui. Eles são vitórias. Lembra o que eu falei no começo do vídeo, né? Ah. Hum. Galera, eu vou te lembrar aqui. Encerrar com vitória melhor que encerrar perdendo. Valeu, galera. Beijos. E até mais. Fui.